A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, realizou uma força-tarefa em Teresina. A intenção era avaliar os produtos comercializados dos postos de combustíveis na capital. Na manhã desta sexta-feira, um relatório foi apresentado no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça do Piauí. Dos 60 postos fiscalizados em Teresina, a força-tarefa encontrou em apenas três deles. A irregularidade no combustível que estava sendo comercializado. A gasolina tinha o maior TO de etanol acima do permitido. Mas para o Coordenador-Geral da ANP no Nordeste, Ciderval Miranda, este número ainda não chega a ser alarmante em relação às outras capitais já fiscalizadas, principalmente no Nordeste. E aquilo que foi verificado de irregularidade aqui em Teresina está dentro até de uma situação de normalidade. que são aquelas situações pontuais, porque se você verificar que de 60 postos de combustível, nós tivemos problema em apenas três postos e em relação a uma variação relativamente pequena, eram produtos que estavam fora de especificação, mas que no entanto o limite é 27% de etanol na gasolina. E nós encontramos entre 31% e 32%. É um produto fora de especificação, mas que não é alguma coisa que é alarmante. Então nós podemos dizer, até como fruto desse trabalho que a ANP tem feito, aqui no Piauí, assim como nos demais estados, que o produto aqui comercializado é um produto de qualidade e que está dentro de uma situação de irregularidade que eventualmente nós encontramos, uma situação que pode acontecer, mas que são situações pontuais. Obrigado. 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 Obrigado.